Inteira pra trabalhar muito. Você já assistiu lá Casa de Papel? Já, todos. As duas temporadas. Se você daí casa não assistiu, a gente recomenda, viu? Tá lá na Netflix. É uma série onde o grupo de bandidos faz um plano pra assaltar a Casa da Moeda da Espanha. É muita ação, é eletrizante. Essas são algumas cenas aí pra vocês verem. Mas mesmo que quem não assistiu já deve pelo menos ter visto, no carnaval saiu muito, né? As fantasias daquele macacão vermelho e as máscaras de dali. Você saiu? Mentira, eu tô brincando. Eu não vi essa foto. O que muita gente não sabe é que a série mostra estratégias pra que você possa melhorar os seus resultados, os resultados nas suas vendas. E por isso a gente trouxe aqui o Fábio Bandeira, que é professor de empreendedorismo e marketing. Fábio, desde que eu confesso... Primeiro, boa tarde, muito bem-vindo. Eu confesso, desde que eu li essa pauta, eu fiquei muito curiosa. Ah, que bom. O que eu assisti, a única coisa que eu consegui ver foi como o professor é lindo, né? Mas aí você vai e vai. Eu sou dessa, gente. Eu sou honesta, real. Brincadeiras à parte, eu sei que tem muita estratégia escondida ali. Exatamente. Boa tarde. Boa tarde. Rafael Samia. E tem muita estratégia mesmo. Tem negociação, tem vendas, tem liderança. Enfim, acaba sendo uma série onde você consegue abraçar vários horizontes com um olhar um pouco mais atento. Além da beleza do professor. Além da beleza do professor, você falou um assunto importante que é a liderança. Eu acho que dentro de uma empresa e quando você é o dono de um negócio, você tem que ser um bom líder, aliás, um excelente líder, né? Para que as pessoas te sigam independente de como esteja. E o professor é um bom exemplo. Exatamente. Se você começa a reparar já dentro desse perfil do próprio professor, ele consegue organizar uma equipe, um time que tem talentos, mas que tem muitos problemas até emocionais. E ele consegue realizar foco para esse time. Dentro desse foco, ele consegue trabalhar tanto essa conjectura de treinamento para que consigam realmente aplicar de uma forma muito mais completa esse assalto ou não assalto. É claro que a gente não vai entregar a série aqui. Não tá, mas assim, no primeiro capítulo a gente sabe que eles estão indo assaltar. Exatamente. Então, daí em diante você vai descobrir o que é que vai acontecer. Agora, quais são essas sete lições? Porque eu estou, inclusive, pegando meu celular para anotar. Vai, começa. Pode falar. A gente já falou da questão do professor, né? Inclusive, para lidar com pessoas tão diferentes, que eles, apesar de ter um único objetivo, que é recuperar esse dinheiro, pegar esse dinheiro, mas com esse dinheiro, cada um tem um sonho completamente diferente. Exatamente. E isso é uma outra questão muito interessante, que o próprio professor, ele estimula os assaltantes nisso, né? Essa questão de identificar qual é a motivação deles e, a partir dessa motivação, qual é o que é o principal deles que realmente fazem eles irem para a frente e conseguirem realmente dar o seu melhor nesse processo. E isso volta muito para o profissional, para o líder, para o chefe. Se ele encontra as motivações corretas, se ele cria um cenário de motivação, ele consegue realmente botar a equipe funcionando melhor. E tem a ver também com perceber o talento de cada um. Exato. Dentro da equipe, lá, cada um tinha uma função, porque era o que cada um se destacava mais. Ele colocava as funções de acordo com o comportamento da pessoa, de acordo com as habilidades. Exatamente. A gente está falando de liderança, mas também tem muito um viés da própria estratégia. Se você reparar, toda a série, o professor, ele faz cada detalhe, ele antecipa os cenários e essa antecipação acaba com que ele tenha um controle absoluto das situações, ou até que não, mas aí você tem que assistir a série para ver. Mas ele consegue ter esse controle e isso faz com que os resultados alcancem muito melhor. Então, para as pessoas, para os negócios, para aqueles que têm esse negócio, que, de repente, querem ter mais sucesso, antecipar os cenários, analisar tudo o que acontece antes, isso evita muitas situações e muitos problemas. E esse até que não, você falou, mesmo quando as coisas saem do controle, mesmo não saem como planejado, ele tem sempre uma saída. É um plano B, um plano C, um plano D e um plano E. Então, quando a gente consegue verificar todos esses planos, a gente tem um controle absoluto da situação. Então, se a gente não consegue alcançar aquele resultado, mas a gente já tem aqui uma situação para alcançar. Entendi. O teu livro está à venda aonde? Ah, o livro está à venda em todo o país, em todas as livrarias do país. Vou colocar aqui para o pessoal ver. É esse aqui, ó. Sete lições de negócios da La Casa de Papel. Mostra na 2? A 2. É isso aí. Vai ser lançado amanhã? Exatamente. O livro foi lançado na Bienal do Livro, em São Paulo. E agora ele vai ser aqui, segunda parada, João Pessoa. Vai ser aonde? Na Livraria Leitura, no Manaíra Shopping, às 7 horas da noite. No sábado. Então, estão todos já convidados. Livraria Leitura, às 7 horas da noite, no sábado, no Manaíra Shopping. Vai ter tanto o livro, quanto também a sessão de autógrafos. Você vai estar de macacão, vermelho, de máscara? Vai ter gente de macacão vermelho por lá. Vai ter gente lá de macacão. Eu te confesso que estou muito inclinada a me programar para ir, porque eu fiquei muito curiosa e, assim, eu estou entrando nessa área de negócios agora. A gente tem que ser empreendedor da nossa carreira, isso eu aprendi. E, realmente, eu vou lá. Gostei do livro. Ah, vai ser um prazer. Gostei toda a história. Vai ser um prazer. Inovação, comunicação, marketing, vendas, tudo isso. Negociação, estratégia, tudo isso. Tudo que eu vou precisar. Eu vou dar vontade de assistir a série de novo, só para ver tudo o que a gente falou aqui. É interessante você ler o livro e depois você assistir a série. Porque aí você... Caramba, isso mesmo, olha. É, exatamente. E é interessante que o La Casa de Papel, ele acaba sendo uma analogia. E a gente consegue aprender muito mais quando a gente consegue fazer esses comparativos de analogia, de metáforas. Então, tem muitas lições relacionadas, lições de empreendedorismo, de negócios, de marketing. Mas tudo isso baseado na série porque você consegue aprender com mais facilidade. Então, são sete lições para serem bem exploradas. Então, todo mundo lá amanhã. Obrigada, Luiz. Valeu. Deixa eu ir aqui, dar um recado para quem está em casa.